Vou explicar para vocês um Elisa com avidez convencional, para depois que vocês possam entender o Elisa e a avidez proposto no nosso trabalho. Então, no Elisa e a avidez convencional, nós sensibilizamos a placa com o antígeno, acrescentamos o soro e colocamos a ação do agente caotrópico, nesse caso a ureia seis molar. É acrescentado o conjugado, o agente revelador e nós obtemos esse padrão de resposta, onde nós teremos sempre a densidade óptica dos postos que foram tratados com o agente caotrópico, menor do que os postos que não foram tratados com o agente caotrópico. E quando nós colocamos na fórmula, então, os anticorpos tratados com o agente caotrópico, que são os anticorpos resistentes, dividido pelos anticorpos totais, que foram os que não foram tratados com o agente caotrópico, nós encontramos a avidez de anticorpos. Já no Elisa que nós estamos propondo, nós realizamos um Elisa a avidez com algumas modificações, onde nós sensibilizamos a placa com o antígeno, colocamos para incubar com o soro e acrescentamos o agente caotrópico, neste caso o tampão citratofosfato em diferentes pH. Neutralizamos, após a ação do agente caotrópico, nós neutralizamos o tampão citratofosfato e colocamos a solução iluída para reagir com o antígeno, que seriam os anticorpos de baixa avidez que estavam presentes na solução iluída para reagir com o antígeno. Depois acrescentamos o conjugado, o agente revelador e obtemos essa resposta, onde nós temos anticorpos totais, anticorpos que foram resistentes ao agente caotrópico e os anticorpos que foram sensíveis ao agente caotrópico, que são os anticorpos de baixa avidez. Então, nesse método eu consigo determinar os anticorpos totais, os anticorpos resistentes ao agente caotrópico e consigo visualizar os anticorpos de baixa avidez. Feito isso, nós queremos expressar os anticorpos em microgramas de GG por ml. Então, nós sensibilizamos, no momento da sensibilização do antígeno, concentrações conhecidas de GG e plotamos em uma planilha de Excel. Então, para todas as placas dos nossos ELISAs, nós sensibilizamos concentrações conhecidas de GG e plotamos em uma planilha de Excel e expressamos, não mais por densidade óptica, mas sim todos os nossos resultados em microgramas de GG por ml. Então, como resultados, nós primeiros correlacionamos o tampão citrato fosfato com a ureia 6 molar. Para avaliar o tampão citrato fosfato, em qual pH ele apresentava uma melhor correlação com a ureia. Nós podemos observar que em soros com diferentes tempos de avidez, com diferentes porcentagens de avidez, nós encontramos uma boa correlação com a ureia 6 molar, quando nós utilizamos o tampão citrato fosfato em pH 3,5. Feito isso, nós avaliamos se a diluição do soro iria interferir na nossa correlação. Então, agora, já correlacionando o tampão citrato fosfato em pH 3,5 com a ureia 6 molar, nós fizemos diferentes diluições de soro e encontramos uma melhor correlação quando estes soros eram diluídos a 1 para 200. Feito essa padronização, nós queríamos avaliar se aqueles anticorpos de baixa avidez que foram neutralizados, após a neutralização, se esses anticorpos reagiam com o anticorpo e se eles apresentavam características específicas de anticorpos de baixa avidez. Nós realizamos um Westenblot e conseguimos observar que os nossos anticorpos de baixa avidez reagiam com o anticorpo e também apresentavam características específicas de anticorpos de baixa avidez. Feito isso, nós partimos para uma infecção experimental, onde nós conseguimos avaliar a maturação de anticorpos de anticorpos de GG, já em um modelo animal que foi em coelhos. Então, nós tínhamos fases conhecidas de infecção. Então, nós podemos observar que no início da infecção nós tínhamos altos títulos de anticorpos de GG, porém os mesmos eram de baixa avidez. E com o passar das semanas, semanas após a infecção, nós observamos que tínhamos uma relação inversa, onde os títulos de anticorpos de GG começavam a decair, porém esses anticorpos eram de alta avidez. Então, nós observamos também nos soros de coelho, se esses anticorpos recuperados e neutralizados eram anticorpos de baixa avidez, se eles reagiam com o antígeno e se apresentavam características importantes. Então, nós observamos, através do Westenblot, que esses soros de baixa avidez reagiam com o antígeno e apresentavam características importantes. Feito isso, nós queremos avaliar se os anticorpos que foram recuperados e neutralizados precisavam de um maior tempo para interagir com o antígeno, porque visto que esses anticorpos de baixa avidez já tinham sofrido a ação do agente caotrópico, Então, nós incubamos os anticorpos de baixa avidez por 1 hora e por 12 horas com o antígeno. E observamos que, após 12 horas de incubação, nós obtivemos uma melhor correlação. Então, feito todos esses testes, nós agora corremos o nosso N de 150 amostras dos anticorpos que nós tínhamos de baixa avidez e expressamos eles agora não mais em densidade óptica, em sim em microgramas de IgG por ml. E observamos que temos uma boa correlação. Assim, o nosso trabalho nos permitiu que nós conseguíssemos, além de quantificar e expressar todas as frações dos anticorpos. Então, nós temos anticorpos totais, anticorpos de alta avidez e anticorpos de baixa avidez. Então, nós conseguimos determinar os anticorpos de baixa avidez e, além de determinar esses anticorpos, nós conseguimos quantificar o que difere da avidez convencional proposta por Hedman, que ele estima os anticorpos de baixa avidez baseado nos anticorpos resistentes ao agente caotrópico. E mesmo assim, quando a gente avalia a avidez por títulos de anticorpos, como foi proposto por Corrone, ele continua estimando os anticorpos de baixa avidez. Por quê? Porque ele avalia sempre com base nos anticorpos resistentes ao agente caotrópico. No nosso trabalho, não. Nós conseguimos determinar diretamente os anticorpos de baixa avidez e, além de determinar esses anticorpos, nós conseguimos quantificá-los. O que, numa perspectiva futura, nós pretendemos, com a recuperação e quantificação dos anticorpos de baixa avidez, avaliar as subclasses de GG. Por exemplo, se esses anticorpos de baixa avidez, se ele corresponde a uma subclasse específica de GG. Ou ainda, se tem implicações no quadro clínico da doença. Por exemplo, uma maior concentração de anticorpos de baixa avidez vai apresentar uma forma mais grave da infecção. Ou ainda, por este emblote, determinar os padrões antigênicos específicos para os anticorpos de baixa avidez, como marcadores para anticorpos de baixa avidez. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto